Contagem regressiva para o início do campeonato piauiense de futsal e já tem time preparado para estrear na competição. O Alvorada, que tem 19 anos de fundação, chega no torneio forte. Depois de cair na semifinal do primeiro turno do ano passado, agora o time quer ir além. A gente está intensificando mais com treino físico, treino tático, que a gente já joga agora dia 30. Então contra a BB é um time muito forte, é um dos favoritos ao título, sempre está chegando nas finais e como é pontos corridos, agora a gente tem que ou trazer um empate ou tem que lutar por pontos. A gente tem que trabalhar para ganhar pontos. Ao todo, 11 equipes irão disputar o campeonato piauiense deste ano, que inclusive chega com novidade. A primeira fase será disputada em pontos corridos e os oito melhores colocados seguirão para as quartas e posteriormente às semifinais, com jogos de ida e de volta, exceto a grande final, que será decidida em jogo único. A expectativa é a melhor possível, desde a categoria do sub-7 é o adulto, e o adulto nós vamos ter uma competição diferente, no qual as 11 equipes vão jogar entre si, para a fase classificatória oitava, quarta e semi, sendo a fase classificatória, que é o mata-mata, que chama as equipes vão jogar jogo de ida e de volta, e a grande final, jogo único. O Alvorada estreia na terça-feira, dia 30, contra o time da ABB Mesa 14. Nesse mesmo dia, ainda terão mais dois jogos. Belos e Schalke abrem a rodada. Campo Largo e Hebreus fecham a noite. O Denis, que está no clube há bastante tempo, aprovou o novo formato do torneio e aposta no sucesso do time na temporada. O time vem bem forte, bem preparado. A gente tem um grupo mesmo forte, misturado na experiência, com a molecada nova que está chegando agora. E a gente almeja chegar bem longe no campeonato, porque no ano passado a gente já conseguiu ir bem, chegamos até umas quartas de finais. Então o trabalho já vem sendo feito desde janeiro desse ano, para que a gente chegue no campeonato bem forte, até que almeja uma final. Como são muitos jogos, a gente tem chance de crescer durante o campeonato. Uma partida é que a gente não vai bem, na outra a gente já consegue melhorar e assim por diante. Diferente do ano passado, onde todos os jogos eram realizados na quadra poliesportiva do Vale do Gavião, neste ano a competição terá uma nova sede, o ginásio Petrônio Vasconcelos de Souza, que fica no bairro Lorival Parente. Com o novo formato, a competição vai seguir até o mês de novembro, onde saberemos quem será o grande campeão da temporada, que de quebra ganhará vaga na Taça Brasil de futsal. Que seja então, nada a largada. Estamos preparados, tivemos de muitas viagens, muitos interestaduais, agora mesmo dia 23 de julho nós estivemos em Luzilândia, sete de maio estivemos no Maranhão, fizemos uma boa temporada lá, passamos nove dias, não tivemos uma derrota. E é isso aí, o time está bem preparado, está bem embalado e a gente espera que com o elenco que nós temos, nós podemos chegar até as semifinais ou quem sabe a final. O campeão, ele recebe o credenciamento para disputar a Taça Brasil de clubes. Esse ano, com a atual campeão, a equipe de campo largo, irá disputar no estado de Goiás a Taça Brasil 1ª Divisão. Como também a equipe da ABB e próprio campo largo vão disputar a Copa do Nordeste, bem aqui em Jujoca, no Ceará. . . . Obrigado.